É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa roupa fobota, muita tensa pulsa Eu tô gostando, eu tô gostando É pra me pede, só vai não Eu venho sentando, eu sou seu pai Me vem jogando de latim Eu tô gostando, eu tô gostando É pra me pede, só vai não Eu venho sentando, eu sou seu pai Me vem jogando de latim Eu tô gostando, eu tô gostando É pra me pede, só vai não Eu venho sentando, eu sou seu pai Me vem jogando de latim É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa roupa fobota, muita tensa pulsa Eu venho sentando, eu tô gostando É pra me pede, só vai não Eu venho sentando, eu sou seu pai Me vem jogando de latim Eu venho sentando, eu sou seu pai Eu tô gostando, eu tô gostando É pra me pede, só vai não Eu venho sentando, eu sou seu pai Me vem jogando de latim Pega, pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Legenda Adriana Zanotto